E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Souza e este é um tutorial sobre o Finale. Nele vamos ver como alterar o compasso ao longo da música. Como já exposto em como criar uma partitura, utilizando o Setup Wizard, em dado momento, dos passos para a criação de uma partitura, você vai chegar no ponto onde você vai atribuir um compasso para a sua partitura. Só que em diversas músicas ocorrem mudanças de compasso. Para fazermos essa mudança de compasso, é um passo muito simples. Ele é um tanto semelhante à alteração de tonalidade. Nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, que é o Time Signature Tool, que é a ferramenta de compasso, de signo de compasso. A gente clica nela e vai clicar no local onde a gente quer alterar. No caso, essa música já começou aqui com 4x4. Então, vamos supor que no segundo compasso eu já quero fazer uma alteração. Eu vou clicar duas vezes, bem rápida. Ele vai aparecer essa janelinha aqui. Nessa janela a gente pode fazer diversas configurações. Então, tenho aqui como está atualmente e eu posso alterar aqui. Temos aqui, Number of Bits, que são o número de batidas. Ou, a gente poderia dizer, o número de tempos por compasso. E a Bit Duration. Essa Bit Duration é a figura que equivale a um tempo. Então, eu posso alterar aqui. Por exemplo, eu estou alterando o número de tempos. Então, veja só. Agora já é 3x4. Eu posso aumentar ou diminuir. Ou também fazer outras alterações, como fazer com que esse compasso seja um compasso composto. Ou diminuir isso. Uma coisa importante é determinar qual é a região onde isso vai acontecer. Nessas três opções aqui, a gente vai ter do compasso 2 até o compasso. Eu posso indicar até em que compasso vai. Nessa segunda opção, eu estou dizendo que vai alterar do compasso 2 até o final da peça. E nessa última opção, eu estou dizendo que eu vou alterar do compasso 2 até a próxima mudança. Por padrão, ele quase sempre vem selecionado esse. Então, você vai alterar o compasso até a próxima mudança. Mas você pode indicar uma região exata. Por exemplo, eu vou alterar o meu compasso aqui até o compasso 5. Então, a alteração de compasso vai até o compasso 5. Mas, claro, a música já está em 4x4. Então, eu vou ter que alterar o que está aqui. Então, eu vou colocar 3x4. Então, a música vai começar 4x4. No compasso 2, ela vai alterar para 3x4. E essa alteração vai acontecer até o quinto compasso. A partir do sexto compasso, volta 4x4 novamente. Então, feitas as configurações, só apertar OK. Então, olha só. O compasso 1, 4x4. O compasso 2, 3, 4 e 5, 3x4. E a partir do compasso 6, volta o 4x4 de novo. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem com dúvidas ou sugestões de próximos vídeos. E até mais, pessoal. Um abração.